Antes de começar o vídeo, já deixa o like aí embaixo. Vamos fazer uma meta de like hoje? O que vocês acham de 3.000 likes? Será que vocês conseguem? Então, explosa de like, explosa de like, explosa de like! Essponsa de like! Essponsa de like! Essponsa de like! Então, bora lá! Você já conhece o canal de jogos? Lá vocês podem ver toda a minha família jogando. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Isso aí, pessoal! Se inscrevam e ativem o sininho para receberem as novidades. Siga também no Instagram para poder nos acompanhar mais de pertinho. O Tchiditi está aqui para tirar sangue. Ah! Segue não! Segue não! Então, bora lá! Ah não! Ah não! Segue de novo não! Toma essa! Ah! Não! Toma essa! Já tomou café da manhã e agora você está fazendo um lanchinho rápido para a gente ir no médico. Vamos chegar no médico, quer dizer, estamos a caminho. Pedro, sabe que vai ter injeção? Ah não! Não vai ter injeção não? Eu acho que não vai ter. Não? Ah não! É exame de rotina. Ver se está tudo bem. Então, bora lá! Bora lá! O Pedro está passando tempo enquanto aguarda aqui. Tem que ficar equilibrado, porque não encaixa direito. Ih! Ficou frouxo! É menor. Tchau! Tranquilo? Tá bom. Não precisa de tirar sangue de novo. Ah! Vai precisar em jejum. Mas só para ver se está tudo bem. É só tirar sangue. Você sabe que não dói, né? Para tirar sangue. É. Acabamos de chegar aqui no laboratório, que hoje é dia de tirar sangue! Êêêê! Tá animado? Sim. Tá? Com coragem? Deixa eu ver a cara de corajoso. Ué! Isso não é cara... Isso não é cara de corajoso. E dá a cara de corajoso. Então tá, então... Bora lá! Bora lá! O Pedro está em semana de prova, então está estudando enquanto espera, né? Lembra de não olhar. Porque quando não olho, dói menos, eu acho. Eu uso essa pátia. Não, não é cara de corajoso. Não, não é cara de corajoso. Eu vou deixar aqui. Vou colocar isso aqui. Eu vou deixar aqui. E aí... Vou colocar aqui. Vou deixar aqui. E aí, deixa eu ir preparar as coisas, tá? Vou deixar aqui. Vou deixar aqui. Eu vou deixar aqui. Tá de novo, tá? Você fecha a mãozinha. Pode começar. Cadê a mãozinha fechada? Fecha a mãozinha. Olha pra cá. Já foi, tia. Pronto. Já? Já. Abre a mão agora. Tenta mexer o bracinho. Segura ele aí. Caladinho. Doeu? Só uma picadinha. Só uma picadinha. Insiste muito. Espera um pouquinho, tia. Pronto. Aperta aqui pra tia. Pronto. Tá. Viu? Viu? Que maravilha! Parabéns! Só uma picadinha daqui. Pra gravar, mostrar pra meninas, pra todo mundo, as crianças todas, que não é tão assim, né? Dolorido. Picadinha de nada. Só ficar quietinho. Prontinho. Pronto. Então, espero que tenham gostado. Se você gostou, dá um tapo no like. E tchau! 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 Ah! Ah! Aplausos